Oito na tretar, na tretar, cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo e baixo de mim Vem me dar um vácuo, vácuo, me leva pro teu barraco, vácuo, vácuo, vácuo VASILOS 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 Eu vou marretar, marretar, seco meu tipo Toma, mano, pete a pete, esconde tudo e baixo de mim Me dá um vacuo, um bravo, me leva pra pute o barrago Me faz borracha, me faz me aviation Saco, taco, 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 taco Amém. Amém.